Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vito e hoje a gente vai conversar sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira como um todo e principalmente para você estar se preparando para o Enem, aí nessa reta final, para concursos públicos, para desenvolver uma boa redação, tanto civis quanto militares. Hoje nós vamos conversar sobre a economia frente às mudanças climáticas. Vamos tocar bastante nesse quesito, principalmente das transformações do meio ambiente e como que a economia vem se transformando ao longo dos últimos anos e, quiçá, ao longo de todo o século XXI. Para isso, inclusive, receberemos a presença ilustre do professor de Biologia do Narreta do Enem, Lucas Alexandre. Por falar em Narreta do Enem, galera, queria chamar a sua atenção para seguir esse Instagram tão bacana, tão importante e lá você vai poder acompanhar tudo, absolutamente tudo o que acontece do podcast Redação 360. 360 é o podcast Redação 360, no Instagram é arroba Narreta do Enem, no YouTube também é Narreta do Enem. Então, segue a gente lá no Instagram, comece a seguir também a gente lá no YouTube. Se puder, deixar o seu like, deixar um comentário bacana, vai ser muito importante para o segmento do nosso projeto. Também gostaria de chamar a sua atenção para conferir a nossa plataforma, o nosso blog redacal360.blog.br. Repetindo, redacal360.blog.br. Lá nesse site você vai encontrar o tema da redação, a economia frente às mudanças climáticas e outros tantos temas de redação que já foram trabalhados, desenvolvidos ao longo do projeto Podcast Redação 360. Agora, sem mais delongas, gostaria de trazer o nosso convidado de hoje, o querido professor Lucas Alexandre, o professor de Biologia do Narreta do Enem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Mário. Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando desse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que tem contribuído para ajudar várias pessoas a construir redações de maneira melhor, mais embasada. E eu espero, neste dia de hoje, estar podendo contribuir mais uma vez com conhecimentos teóricos, científicos e abordagens que possam embasar melhor a tua redação e te ajudar a chegar no teu sonhado lugar aí. Então, vamos juntos nessa discussão que vai ser bom. Show de bola, Luquinhas! É um grande prazer ter você conosco, né? A terceira participação no podcast? Isso mesmo! Show de bola! Ele que vem sempre abrilhantando, é quase um sócio do Podcast Redação 360. Sem mais delongas, vamos ao nosso editorial. O termo mudança do clima ou mudança climática ou até mesmo alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas, ecossistemas já estabelecidos ao longo de toda uma era. Estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas. Podem estar em causa mudanças no estado médio da atmosfera em escalas de tempo que vão de décadas até milhões de anos. Estas alterações podem ser causadas por processos internos ao sistema Terra-atmosfera por forças externas, como por exemplo, variações na atividade solar ou, mais recentemente, pelo resultado da atividade humana. O tema vem ganhando cada vez mais espaço na mídia, na educação, na política, na indústria, na academia. Portanto, sabendo-se que mudanças climáticas podem ser um efeito de processos naturais ou até mesmo decorrentes da ação humana, deve-se ter em mente que tipo de mudança climática estamos fazendo referência. Não à toa, diversas transformações na indústria estão ocorrendo para acompanhar as preocupações do ser humano com a preservação dos bens naturais de nosso planeta. E para se adaptar a esta nova era econômica, a economia verde passou a ser um item-chave da atualidade, fazendo-se fundamental para esta e para as próximas gerações. E justamente para tratar desse tema, trouxemos hoje o podcast Redação 360 a indústria presença do professor Lucas Alexandre. Luquinhas, começando a entrevista, muitos estudos mostram que a ação antrópica desde a Revolução Industrial foi a grande causadora de problemas ambientais. Quais são os efeitos mais visíveis tanto ao meio ambiente quanto ao bem-estar social do ser humano provenientes dessas transformações? Então, Mário, a gente pode começar essa conversa de um ponto-chave que eu considero que é exatamente o momento em que o homem passou a se fixar no ambiente, ele passou a ser sedentário naquele ambiente e a partir daquele momento ele passou não só a executar o seu nicho ecológico, que nós dentro da ecologia classificamos como o conjunto de necessidades e tolerâncias que o indivíduo vai ter dentro daquele ecossistema. Então, ele passou a acumular muito mais do que as suas necessidades de subsistência. Então, a partir desse momento, junto com o conceito de propriedade, nós vemos um aumento dessa população fixada em determinados locais. Com esse aumento dessa população, nós temos também o crescimento dessas necessidades de acumulação e um aumento do consumismo que começou a se desenvolver a partir daí. Com isso, a gente chega lá na frente no momento de industrialização, que foi um momento de grande expansão da produtividade e do consumo populacional humano, especialmente lá na Inglaterra a partir do século XVIII e depois se espalhando por todas e outras regiões do mundo. Então, a partir desse momento, com o objetivo sempre de maximizar lucros, sempre com o objetivo de maximizar e melhorar a qualidade dos produtos, a gente tem incrementos no processo de industrialização e assim também um início de exploração maciço dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, então, eles começam a liberar certas coisas, certas substâncias no meio ambiente, que estavam presentes, mas em quantidades controladas. Então, a gente tem um aumento excessivo dessas substâncias no meio ambiente. Naquela época, no início da industrialização, o mundo não era tão globalizado como é hoje. E assim, as consequências dessas ações humanas, elas não eram também pensadas. E dessa forma, não se tinha claramente a visualização de como esses impactos poderiam afetar a longo prazo e as extensões que eles poderiam acarretar, como impactos globais que a industrialização começou na Europa, mas hoje a gente vê influências dessa industrialização da Europa em outras regiões do planeta, que nem sequer tem um processo de industrialização bem estabelecido ainda. Então, além disso, a gente deve sempre lembrar que o processo de industrialização, ele sempre está atrelado a uma urbanização. Sempre num processo de industrialização, a gente tem a formação de centros urbanos na proximidade daqueles espaços. E essa superpopulação, essa urbanização, ela carreta grandes impactos ambientais dentro de determinados ecossistemas. Então, sendo assim, a gente pode apontar algumas variáveis desses efeitos visíveis, classificando eles em duas naturezas. Nós teríamos os impactos diretos e imediatos, e nós teríamos também os impactos a longo prazo, os impactos indiretos. E assim a gente começa a trabalhar conceitos que a gente já viu em outros podcasts que eu tive o privilégio de participar, como Brumadinho e Mariana, e o podcast de impactos ambientais no Brasil. Então, quando a gente começa a olhar sobre os impactos ambientais diretos, o primeiro deles que a gente tem são as transformações paisagísticas, substituindo uma expressiva cobertura vegetal e demonstrando para a gente um efeito primordial visível, que infelizmente é um dos maiores que a gente tem, que é o desmatamento. Então, para a construção de centros urbanos e para a construção de centros industriais, o primeiro ponto que você tem é a retirada da cobertura do ecossistema daquele local. Então, ao lado desse cenário visual, onde a gente encontra essa retirada da cobertura vegetal, nós temos também uma mudança direta que modifica as interações pré-existentes naquele ecossistema. Então, a gente tem a criação de novos fluxos de necessidades para aquele ambiente. Então, a gente tem a retirada de algo que já existia ali e a introdução de algo novo. Isso gera um fluxo novo para aquele ecossistema que a gente vai ter um impacto direto no fluxo de energia, no fluxo de matéria, nas espécies que se encontram naquele local, entre outras coisas. Além disso, a gente tem como influências diretas do processo de industrialização, nós temos a má destinação de soluções que precisam ser pensadas no momento da industrialização. Então, quando a gente tem esse processo de construção de centros industriais, o primeiro ponto, assim, em alguns dos primeiros pontos a serem planejados, é a destinação dos rejeitos e resíduos que vêm dessas indústrias. E um dos impactos ambientais mais diretos que a gente tem é a má destinação desses resíduos e rejeitos. Então, a partir disso, a gente tem como efeitos visíveis também a poluição de corpos d'água, que é um dos grandes problemas ambientais que a gente tem hoje. Então, as indústrias contribuem com resíduos e rejeitos para milhares de corpos d'água, seja poluindo, eutrofizando aqueles ambientes, ou seja, carregando aqueles ambientes de matéria orgânica, seja rejeitos minerais como o que a gente abordou lá no podcast Brumadinho e Mariana, os rejeitos minerais das mineradoras grandes que a gente tem aqui no Brasil e em outras regiões do planeta também. E não só esses rejeitos industriais, mas a própria urbanização, ela pressupõe uma destinação dos seus esgotos e o tratamento de águas. E quando a gente faz isso de maneira incorreta, a gente tem mais um processo de modificação desses corpos d'água. Então, sem esse devido tratamento, a gente tem mais um impacto direto, não só da industrialização, mas do fato que está atrelado a ela, que é a urbanização. A própria superpopulação dessas áreas, a criação desses centros urbanos, elas geram necessidades que acabam forçando o que na ecologia nós conhecemos como capacidade de suporte do ambiente. O ambiente existe, ele tem uma capacidade de suporte para, então, sustentar aquele ecossistema. Então, o meio ambiente, ele mesmo realiza processos de controle para que essa capacidade de suporte não seja excedida. Então, por isso a gente tem processos de predação, a gente tem processos de extinção de espécies, quando os recursos se tornam insuficientes para a população daquelas espécies. E quando a gente superpopula, quando a gente povoa uma área, a gente está jogando sobre aquele ecossistema também uma necessidade que antes não existia ali. Então, a capacidade desse ambiente vai ser forçada. E isso vai ser ruim para o bem-estar social daquela população, como é o caso da gente ver lá em São Paulo, quando houve naquele período de seca, falta água para muita gente. Então, essa capacidade de suporte foi excedida ali naquele centro. Além disso, outro grande problema que a gente também encontra em várias cidades de São Paulo, em várias cidades do mundo, é o problema da poluição atmosférica, que foi outro ponto importante que adveio com a industrialização. Com o início da industrialização e a potencialização da utilização de combustíveis fósseis, a gente tem, então, a emissão daqueles gases que eu citei lá no começo. Então, a emissão desses gases, ela cria uma demanda que não existia naquele ecossistema. Então, com essa demanda, você começa a alterar padrões climáticos. E é aí que entra o X da questão. Naquele momento de industrialização, se pensava apenas no poder econômico, no poder lucrativo e na qualidade dos produtos e o consumo potencializado e maximizado, sem pensar no que isso traria a longo prazo. A longo prazo, nós teríamos, então, mudanças climáticas que não afetariam diretamente populações isoladas. Mas hoje a gente vê isso como um impacto global. Então, era essa extensão, eram esses efeitos visíveis diretos que a gente pode elencar aqui. E todos esses efeitos diretos, eles vão ter vertentes indiretas, porque todos eles vão acarretar problemas futuros indiretos para o meio ambiente. Então, a gente tem esses problemas e, do ponto de vista global, isso vai se alastrar, porque a gente tem correntes marítimas levando toda essa poluição nos corpos d'água. A gente tem correntes atmosféricas que levam essa poluição de áreas industrializadas para áreas que não são industrializadas. Exemplo disso, no caso foi o inverso, mas só um exemplo dessa movimentação, foi a questão das queimadas na Amazônia, que a gente viu aquela nuvem chegando até São Paulo pelo encontro com a frente fria. Então, as correntes, elas distribuem esses impactos. Então, uma coisa que a gente faz de maneira localizada, um impacto ambiental localizado, ele pode se alastrar e acabar afetando outras localidades. Então, a gente deve começar a pensar, e tem se começado a pensar nesse século, de maneira mais consciente, por causa desses impactos ambientais. E com relação ao bem-estar social, tudo isso vai refletir no ser humano. A ecologia, nós somos animais também. Nós fazemos parte desse ecossistema. Então, nós precisamos lembrar que tudo o que fazemos para a natureza tem um retorno para nós. Afinal, nós fazemos parte da cadeia alimentar, nós fazemos parte desse ecossistema do ponto de vista do fluxo energético e do fluxo de matéria. Então, a gente precisa começar a pensar dessa forma. Então, não só a influência da capacidade de suporte, como a falta de abastecimento, mas a emissão de gases, não só o acréscimo no efeito estufa que a gente tem com a geração do efeito do aquecimento global, a gente também tem a liberação de grandes quantidades de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é uma substância que realiza uma ligação muito perigosa com a hemoglobina do nosso sangue. Ela estabelece uma ligação estável e ocupa o lugar que deveria ser do oxigênio, causando problemas respiratórios. Por exemplo, se você aspirar muita fumaça, você pode acabar desenvolvendo um quadro de asfixia e sendo, então, levado à morte. Então, o monóxido de carbono na atmosfera é muito prejudicial. Então, o processo produtivo, o processo de desenvolvimento econômico e o processo de consumo têm acarretado problemas tanto para o meio ambiente que irão refletir em nós quanto diretamente para a vida dos seres humanos. Muito interessante, Lucas. Principalmente, partindo de uma premissa. Uma premissa que eu não tinha elencado e acredito que muitos dos nossos espectadores e ouvintes também não. Normalmente, quando eles vão desenvolver uma redação, eles iniciam esta redação por meio da ação antrópica, como um grande causador, mas esquecem de dois pontos. O primeiro ponto que eles sempre abraçam é a revolução industrial, como você também trouxe. Mas, logo no início da sua fala, você trouxe uma informação interessante que foi o processo de urbanização. E esse processo de urbanização, ou seja, de extração daquela vegetação inteira, daquela grande porção de terra, é um grande fator destruidor. E é um fator que vem bem antes, por exemplo, da industrialização. Eu chamo a atenção aqui para o Brasil, falando especificamente do Brasil Colônia. Nós tivemos toda a transformação dessa cadeia vegetal, do que chamávamos de Mata Atlântica, em um curto espaço de tempo. 100 anos, 200 anos, nós tivemos uma destruição sistêmica, quase que total, dessa Mata Atlântica, onde hoje se localizam as capitais litorâneas brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Natal. Então, é interessante a gente perceber que não necessariamente a destruição do meio ambiente e, principalmente, a relação deste meio ambiente com a economia se inicia com a Revolução Industrial. Se inicia muito antes. E aí eu chamo a atenção também, minha gente, para todos esses impactos que o Lucas trouxe. O impacto tanto no bem-estar físico, humano, do indivíduo, quanto, obviamente, ao meio ambiente. Você falou aí da transformação da hemoglobina, da transformação da respiração celular, entre outros tantos processos, que é muito interessante, que pode estar aí na sua redação. Falar em redação, alguns pontos que eu gostaria de tratar, Lucas, e que você pode participar, pode trazer contribuições, são para os primeiros tratados e as primeiras conferências do século XX de discussão, de discussão dos problemas de cunho ambiental. Começando com a conferência de Roma, lá em 68, depois a conferência de Estocolmo, em 72, que foi a que marcou, digamos assim, o mundo moderno, porque trouxe aquela discussão entre as indústrias, ou aqueles países industrialmente desenvolvidos, industrialmente fortes, e os países subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo, que queriam se industrializar. E ali houve uma grande discussão. em 200 anos, o homem destruiu praticamente o que havia de meio ambiente. E aí os países que destruíram, trouxeram a iniciativa do desenvolvimento zero. Enquanto que os países que estavam querendo se industrializar, queriam a industrialização a qualquer custo. Justificando a ideia de que você tem indústria, para você está ótimo, se eu não me desenvolver. Mas para mim, que sou pobre, que preciso dos recursos, preciso dos capitais, seria injusto não ter a chance de industrializar em curto espaço de tempo. E a gente percebe que ao longo dessa era, nós tivemos a Eco 92, a Rio mais 10, a Rio mais 20, e outras conferências mais, que mostraram que o homem, por iniciativa própria, mesmo depois de muito tempo, começou a tratar desse problema como de fato um problema. E aí Lucas, eu queria saber de você, alguma dessas conferências, algum desses eventos, a gente pode destacar com maior potencial, por exemplo, para se utilizar na redação? É bem interessante, do ponto de vista da economia verde, que é um ponto que acho que vamos discutir ainda nesse podcast, que o termo economia verde, ele vem como substituição para um termo que surgiu nas conferências de Estocolmo e na conferência Rio 92, o termo do ecodesenvolvimento. Então, a economia verde, que é um termo muito importante, que precisa ser abordado, até mesmo como ponto de vista para a proposta de intervenção, acredito eu. Então, a economia verde, ela vem com as suas ideias, surgindo a partir ali da conferência de Estocolmo e da conferência Rio 92. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a essas duas conferências para entender a base dessa economia, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Perfeito, Luquinhas. Inclusive, aproveitando esse ensejo, nós tínhamos, durante essa era, 72, antecipou em um ano o que conhecemos como crise do petróleo, a crise do petróleo de 73. E essa crise do petróleo foi muito importante para a transformação, nos últimos tempos, das fontes, das matrizes de energia históricas. que fontes e matrizes foram utilizadas como alternativas e são utilizadas hoje como alternativas, Luquinhas? E, principalmente, quais dessas são menos destruidoras para o nosso... Então, Mário, é uma discussão muito importante a questão das fontes alternativas de energia, as fontes renováveis que nós temos aí disponíveis. Então, durante muitos anos, com toda a expansão da industrialização, urbanização, o que imperou foi o intenso uso dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, que você bem colocou, entre outros. E a gente sabe que esses combustíveis fósseis têm um processo de formação muito demorado. Então, a gente tem um acúmulo ao longo de milhares de anos de material fossilizado, de material orgânico fossilizado durante muitos anos. Então, esse padrão de formação dá para a gente, nesses combustíveis fósseis, uma insuficiência para sustentar um longo período de uso dessas fontes de energia. Então, como você bem colocou, a crise do petróleo, e são recursos que não são renováveis por causa dessa demora para a sua formação. Então, iniciou-se uma busca, de fato, por fontes que fossem alternativas, que tivessem uma taxa maior de reposição e renovação natural, maior do que esses combustíveis fósseis. Então, esse pensamento começa a partir de uma consciência que surge a partir do século XX, de que a natureza não é infinita, e de fato ela não é ilimitada, certo? E é preciso pensar nesses impactos e em formas de mitigá-los. A gente precisa diminuir esses impactos, a gente precisa diminuir o excesso de consumo desses recursos naturais para que nós possamos manter a capacidade de suporte daquele ambiente. Então, a busca por novas fontes, que sejam mais limpas, logo, menos poluentes, e também que tenham essa taxa de reposição maior, ela se tornou muito importante para o prosseguimento da economia, da famosa economia sustentável, que possa se manter por um longo período. E com isso, a gente viu o surgimento e exploração de energias obtidas por meio de hidrelétricas, por meio de investimento em energia eólica, o nosso estado é um exemplo disso. nós temos a energia geotérmica, a energia utilizada a partir das marés, a maremotriz, e a energia que nós conhecemos como energia nuclear, não só para fazer bomba, a gente sempre associa muito às bombas nucleares, mas também tem usinas de energia nuclear, que é uma fonte limpa, certo? E entre essas energias renováveis, a energia hidrelétrica tem se mostrado como uma das mais importantes e mais desenvolvidas. São muitas as usinas hidrelétricas que nós temos pelo mundo, e aqui no Brasil nós temos várias que são de extrema importância, como a usina de Itaipu. E nós temos aí também, através de, se você procurar em sites como o site do governo do Brasil, se você procurar em sites como da BBC, você vai ver que existe uma grande porcentagem mundial que conta com a utilização das fontes alternativas de energia. Cerca de 14% da energia mundial, a matriz energética mundial, ela é fornecida por fontes alternativas de energia, certo? Já o nosso país, ele tem um padrão diferente quanto ao padrão mundial. Se você entrar no site do governo brasileiro, o gov.br, você vai ver lá, uma pequena reportagem falando que aproximadamente 83% da matriz energética do Brasil hoje, ela é fornecida por fontes alternativas de energia, especialmente cerca de 68,3% de energia conseguida a partir de hidrelétricas, nós temos 9%, 8% de energia de eólica e biomassa e nós temos também uma pequena parcela, cerca de 1,4% de energia solar. então veja que o Brasil já está bem mais avançado nessa questão de fontes de energia renovável. Então a hidrelétrica a partir da força hidráulica gerada por quedas d'água, utilizando leitos de rios, a gente tem a usina eólica através da geração de energia por aerogeradores em cima daquelas torres que a gente vê tão bonitas quando a gente vai, por exemplo, acho que Galinhos, tem lá o campo eólico, o biogás que é um método de promoção de produção a partir da quebra biológica promovida na ausência de oxigênio então você tem aí a formação desse biogás você tem a energia solar que é utilizada a partir das células fotovoltaicas você tem a energia geotérmica que utiliza a própria energia interna das camadas mais profundas da terra para poder gerar energia você tem a energia maremotriz então a gente tem inúmeras fontes e elas podem ser sim consideradas limpas no que diz respeito a emissão de gases poluentes elas não contribuem com a intensificação da liberação desses gases do efeito estufa por exemplo como o CO2 elas são limpas por não terem esse padrão de liberação entretanto embora sejam energias limpas nós não podemos dizer que são energias que não causam impactos pelo contrário várias dessas energias elas vão causar impactos no meio ambiente por exemplo vamos tomar a energia conseguida a partir das usinas hidrelétricas para construir uma usina hidrelétrica você precisa represar um rio você precisa criar uma represa e isso promove um alagamento de alguns ecossistemas com esse alagamento você tem a perda de alguns habitats você tem a perda de ecossistemas inteiros porque você vai ilhar aqueles animais você vai ilhar várias partes daquele ambiente então existem dois processos ou há uma perda completa das espécies que estão ali e não vão conseguir sobreviver com essa modificação ambiental ou a gente tem um segundo processo que tem começado a aparecer na construção de usinas hidrelétricas que é o remanejamento dessas espécies para localizações ambientais que sejam semelhantes ecologicamente àquela região só que aí vou destacar um problema para vocês introdução de espécies em ecossistemas que não são próprios dela geram desequilíbrios ambientais geram desequilíbrios ecológicos das cadeias alimentares do fluxo de energia e do fluxo de matéria daqueles locais você vai estar promovendo uma competição naquele ambiente que não existia uma possível sobreposição de nichos ou seja você pega indivíduos que eram parte de um ecossistema e por achar um ecossistema parecido mas que não ocorria aquela espécie você introduz aquela espécie duas coisas três coisas podem acontecer ou essa espécie vai entrar em constante competição com alguma espécie daquele novo local havendo uma sobreposição de nichos e aí a gente vai ter o que vai poder acontecer uma das espécies pode ser extinta por não conseguir o aporte de recursos necessários ou alguma dessas espécies pode migrar para outra região causando um problema semelhante ou a gente vai ter a mudança dos nichos ecológicos de uma delas para que elas possam continuar subsistindo no mesmo local mas aí você veja só o que você promoveu naquele ecossistema uma mudança completa uma introdução de espécies exóticas que pode levar a perda de biodiversidade daquele novo local então causa sim impactos e um grande exemplo disso segundo a BBC foi a presença encontrada de 13 toneladas de peixes mortos boiando as margens do rio Telespires ao norte do Mato Grosso do Sul a 500 quilômetros de Cuiabá especialistas já apontavam há muito tempo e alertavam que o inundamento o alagamento daquela região iria provocar perdas irreversíveis para o leite daquele rio e como não foi diferente aconteceu a morte dessa quantidade de peixes por causa de alterações no padrão de oxigênio daquele rio então veja aí que a construção dessa hidrelétrica o período de sua instalação gerou um impacto ambiental com a morte de mais de 13 mil 13 toneladas de peixes então a gente tem impactos grandes quanto a isso quanto a usinas eólicas também nós temos impactos sim apesar de a desaparecer e não contribuir para a emissão de gases e tudo mais mas nós temos um impacto no que diz respeito a cobertura das áreas vegetais daquele local você precisa tirar a vegetação nativa e você tem uma interposição de um obstáculo no meio daquele ecossistema você está colocando uma torre de 80 metros com paz de 30 metros naquele meio ali então pássaros podem ser atingidos a gente tem também outros animais que subsistem ali que tem suas necessidades e tem suas tolerâncias você está introduzindo um elemento estranho no meio daquele ecossistema então esse é o principal impacto que é elucidado também pelo professor Felipe Melo do departamento de botânica lá da UFPE em entrevista para a BBC ele relatou exatamente isso uma estrutura muito grande colocada no meio de um ecossistema é claro que isso vai gerar um impacto uma modificação para a vida daquele meio então a gente precisa antes de dizer ah é limpo a gente precisa pensar que também promove impactos ambientais diretos mas claro que elas são mais limpas por não contribuírem com os gases para a atmosfera e elas são renováveis elas tem um padrão de reposição natural bem maior vento você tem direto vento você tem água você tem mas não é tão renovável assim porque a gente tem destruído muitos corpos d'água com o manejo errado de resíduos químicos por exemplo que são liberados pelas indústrias então a gente tem perdido um pouco desse recurso e isso deve ser pensado mas que eles tem uma taxa de renovação maior do que os combustíveis fósseis isso é muito bem verdade perfeito Lucas perfeito inclusive a gente percebe alguns pontos o primeiro que você trouxe brilhantemente não há não há uma forma energética 100% sustentável 100% limpa 100% renovável há muito em abundância há muito em abundância foi ótimo há abundância de algumas matrizes sim há a forma muito mas muito menos impactadora ao meio ambiente ao ser humano há também mas querendo ou não não há uma forma perfeita varia sempre de território a território condição climática a condição climática a condição econômica também de certo modo e assim por diante e aí Lucas a gente chega no ponto que eu considero o principal do nosso podcast o clímax do nosso podcast que é a questão da economia verde Lucas muitos apontam que esta é é a forma de solução para o problema mas eu particularmente conheço muito pouco da economia verde eu sei da nomenclatura vejo que muitos dos jovens que estão aí estudando ávidos para construir a redação também conhecem a nomenclatura mas pouco sabem sobre ela o que seria essa economia verde e principalmente ela solucionaria esse problema? então muito interessante né é uma palavra muito forte assim dizer solucionaria esse problema porque não é um problema muito fácil as intervenções antrópicas o ser humano no ambiente ele não é fácil a partir do que ele conquistou do que ele passou a fazer nesse ambiente e a economia verde é uma ponta de esperança podemos dizer assim a economia verde ela foi promovida ela foi proposta pelo programa das nações unidas para o meio ambiente e poderia ser definido da seguinte forma abre aspas uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica né então seria exatamente o que nós conversamos durante esse podcast né uma conscientização um pensamento mais consciente com relação ao que o ambiente tem para oferecer a forma como a gente utiliza isso e a forma como a gente pode né devolver isso ao ambiente porque se a gente utilizou a nossa capacidade de pensar a nossa inteligência de construção para degradar a gente pode muito bem fazer o caminho de volta o caminho reverso né a gente pode fazer né o processo de restauração de renovação desse ambiente então o termo economia verde ele surge para substituir como eu falei anteriormente né o termo de ecodesenvolvimento que surgiu né na época na na conferência de Estocolmo de 72 e na Rio 92 então ele vem substituir esse termo do ecodesenvolvimento e a gente pode atrelar exatamente essa consciência que começou a surgir né frente a esse cenário que se instalou após industrialização após a urbanização né então esse cenário de impacto ambiental ele despertou né a os governos mundiais para pensar de forma mais consciente porque opa vai acabar se a gente não pensar de maneira mais consciente a gente vai acabar com os recursos naturais a gente não vai conseguir utilizar mais e o futuro também não vai ter mais a gente precisa lembrar sempre dessa inserção do ecossistema a gente faz parte dos organismos vivos da mesma forma que um sapinho no ecossistema ele precisa ter suas necessidades satisfeitas o ser humano precisa só que contrário ao sapinho que a gente encontra lá nesse ecossistema o ser humano é o único animal que destrói o próprio ambiente em que vive então o sapinho vai explorar ali mas ele vai continuar mantendo as suas necessidades e tolerâncias o ser humano não ele explora até não ter mais né e é esse o processo errôneo que a gente tem né da industrialização da urbanização que se alastrou de forma inimaginável e a economia né quando a gente fala dessa economia verde ela precisa pensar nisso porque se ela quer continuar usufruindo né da natureza ela precisa pensar de forma mais ecológica e sustentável do contrário ela não vai conseguir sustentar a sua produtividade né e aí quando a gente fala da economia verde a gente pode trazer três vertentes que eu considero muito importantes né pra gente pensar de forma crítica acerca dessa economia verde o primeiro é que vai trazer né uma modificação para as empresas isso é um ponto principal porque ninguém quer mudar né tá muito estabilizado eu tô conseguindo produzir eu tô conseguindo vender o povo tá consumindo legal então eu quero manter então modificar adotar uma economia verde pressupõe o que investimento em novas tecnologias acompanhado em modificações na estrutura produtiva daquela empresa que são necessárias para enquadrar né a produção na economia verde desde a aplicação de filtros nas chaminés né que é algo que a gente vê há muito tempo até o investimento em diferentes fontes de energia limpa que a gente acabou discutindo as empresas precisam investir nisso para que elas possam ter fontes renováveis para manter a sua produtividade então reduzir reduzir essas emissões procurar fontes alternativas tudo isso requer gasto e requer mudança que são dois pontos que a humanidade não gosta de fazer ninguém gosta de gastar de investir e ninguém gosta de mudar só que a gente precisa pensar que mudanças são necessárias é por isso né que estamos aqui hoje o processo evolutivo natural tá então a modificação ela é necessária e se a gente quiser continuar existindo a gente vai precisar se adaptar nós adaptamos tanto o meio a nós mesmos que chegamos num estágio que precisamos nos readaptar para não esgotar esse meio então esse é o primeiro ponto o desenvolvimento sustentável ele é necessário né existir para que possa se adotar uma economia verde né e isso é um ponto que as empresas precisam estar dispostas a enfrentar o segundo ponto segunda vertente que fixa né nos benefícios que a economia verde traz para esse cenário então a gente vai ter um investimento nessas fontes de energia isso vai ser muito benéfico porque a gente vai ter uma modificação né a gente vai parar de esgotar a natureza e vai conseguir fontes mais renováveis embora tenha aqueles impactos que a gente conversou mas de fato como você bem elecou né isso vai trazer algum ganho né vai diminuir a emissão de gases a gente vai ter né um estacionamento do aquecimento global tá porque a gente já emitiu muito então diminuir agora é uma palavra muito forte daqui a alguns mil anos pode até ser né mas agora né pelo menos estabilizar certo a gente vê importantes progressos que foram feitos por exemplo né na liberação de CF6 que são extremamente prejudiciais da camada de ozônio né então a gente já vê né um regresso daquele impacto que foi causado sobre a camada de ozônio né a gente vê o investimento nessas outras alternativas e nessa modificação né que pode ser aderida né pelas empresas a gente vê uma preservação uma conservação da biodiversidade que é a grande chave da questão o nosso planeta é muito diverso né o nosso país guarda uma diversidade muito grande então quando a gente vê as queimadas acontecendo na Amazônia as queimadas acontecendo no Pantanal né isso dói principalmente no coração da gente que é biólogo né uma biodiversidade muito grande né e a gente não pode perder isso então a economia verde como eu falei ela é uma ponta de esperança para que a gente possa preservar o nosso ambiente e possamos voltar a viver pelo menos em paz com o nosso próprio meio né e além disso né com todo esse investimento a gente tem um ponto muito importante a geração de novos empregos a diminuição das desigualdades entre os países como você bem colocou lá no começo né os países ricos não estavam nem aí os pobres estavam querendo alguma coisa né então a gente tem uma diminuição dessas desigualdades que pode vir né com essa economia verde a gente tem né essa oferta de empregos que pode ajudar muitas pessoas né então a economia verde ela é importante e deve ser pensada sim só que tem outra vertente a terceira vertente né que eu vou encerrar minha fala com ela né é uma vertente que tem sido muito criticada por especialistas né que é exatamente os pontos de compensação que existem com a valoração dos bens naturais ou seja aplicação de valores reais né de dólares de reais a bens naturais então quanto vale né uma floresta desmatada ou um ambiente eutrofizado né um corpo d'água eutrofizado e esses valores né eles podem ser compensados dentro da economia verde né então se eu desmatei isso aqui né eu posso compensar com outra área ali só que a gente precisa lembrar que o ambiente ele é único o ecossistema que existia ali e foi devastado ele não existe em outro lugar né então não dá pra compensar não existe valor pra gente dar a diferentes padrões ambientais não existe valor físico né de dólares de reais que vá falar sobre essa sobre essa diversidade perdeu aquilo ali perdeu você pode compensar isso na sua cabeça como um valor né mas não tem pra biodiversidade esse valor não existe então esse é o ponto crítico né que muitos especialistas têm né criticado ponto crítico que os especialistas têm criticado né foi ótimo certo sobre a economia verde esses pontos de compensação e os maiores exemplos que a gente tem disso são dois pontos de compensação muito básicos né são as cotas de reserva ambiental né e os créditos de carbono que você certamente já ouviu falar né então as cotas de reserva ambiental é exatamente essa compensação que a gente faz entre ambientes e os créditos de carbono são a quantidade de emissões de gases do efeito estufa como CO2 né o que é o chamado carbono equivalente né a quantidade disso que você conseguiu diminuir e se não conseguiu diminuir você tem como comprar créditos de outra pessoa né de outro país né pra que você possa continuar dentro aí dessa porcentagem onde é que já se viu isso ah não eu emiti muito então vou comprar teus créditos porque tu emitiu pouco mas emitiu não interessa se você comprou crédito ou não né então é exatamente essa crítica que existe sobre essa economia verde são esses pontos de compensação então a gente precisa pensar a economia verde é uma ponta de esperança para o desenvolvimento sustentável sim mas ainda precisa ser lapidado quanto a esses pensamentos né de como podemos dizer o ambientalismo comercial né a gente precisa pensar nisso né então quando a gente oferece isso por exemplo numa redação como proposta de intervenção a gente precisa ter bem fixado bem sedimentado em nossa mente esses pontos positivos e negativos que envolvem a economia verde né para que nós possamos alcançar aí um progresso né um desenvolvimento realmente sustentável perfeito querido Lucas extremamente esclarecedor caminhamos enfim para o fim do nosso podcast Lucas como a gente sempre faz né a gente agradece imensamente a sua presença mais uma vez a terceira participação no podcast redação 360 e solicita a você que deixe uma mensagem final para o nosso público quem sabe uma recomendação de livro de filme alguma coisa que impacte né na vida dele como um todo agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez né nesse projeto que eu valorizo muito né um projeto muito importante creio que tem ajudado muitas pessoas até mesmo a mim né para conhecer outros temas da vida e nos inteirar né daquilo que tem de mais atual e o que eu deixo é vamos pensar de forma mais consciente né vamos preservar vamos pensar no que a gente pode utilizar e na capacidade do nosso ambiente porque a gente pensa que o meio ambiente ele já está devastado e só grandes né modificações para salvá-lo mas a verdade é que a gente consegue mudar o mundo um passo de cada vez né então pequenas atitudes que eu e você a gente desempenha no meio ambiente no nosso planeta vai salvando o nosso planeta um pouquinho de cada vez então que a gente possa pensar dessa forma né que depende de nós né depende de mim depende de você que está ouvindo esse podcast né então tudo está em nossas mãos que possamos utilizar nossa capacidade intelectual né não só para explorar o mundo de maneira eficiente mas para resgatar e renovar melhorar o nosso mundo né para que nós possamos continuar vivendo nele uma indicação que eu deixo né como aprofundamento né é um documentário uma série de documentário do Netflix né creio que todo mundo aí tem acesso ao Netflix né o documentário chamado All Planet né nosso planeta que é um documentário muito bom né recomendo que você assista no seu computador no seu celular bote um fone de ouvido porque a trilha sonora é maravilhosa né que você possa realmente emergir em tudo que esse documentário fala e que possa despertar uma paixão novamente um brilho nos olhos pela beleza do nosso planeta e a sua biodiversidade então é isso que eu deixo aí como recomendação né para os nossos queridos ouvintes fantástico Lucas galera que está até agora conosco aí no YouTube pedi a você que deixe o seu like que se inscreva no nosso canal que acompanhe os demais vídeos quem ainda não conhece ou não conhecia o podcast Redação 360 desde o episódio 1 estamos lá no Spotify Redação 360 o nosso canal certo lá inclusive é uma experiência bastante diferente com trilha com referências quase que uma imersão narrativa né então se você ouviu gostou quer ouvir o áudio novamente agora com experiência diferente vai lá no Spotify que com certeza você vai gostar bastante do nosso trabalho agradecer mais uma vez ao professor Lucas Alexandre pela brilhante contribuição agradecer a você que esteve até aqui conosco e em sejo bons estudos boa redação e até a próxima e até a próxima e até a próxima